Oi e aí meu e a maior enganação dos animes Itadori pegador da mãe e como assim que aí tá doido tá doido não pega né a menina lá queria dar para ele mas o cara não não pegou e vai pegar a mãe vai pegar a mãe de quem é fã de suculinho parou de jujutsu voice markers não acredito acabamos de sair da academia e tu já vai tomar um Sprite Cadê o ei tem que tomar é o ei porque senão bar aí assim é um passo para frente e cinco para trás e eu já passei pelas cinco fases do luto negação tristeza loucura esquizofrenia tesão e agora eu tô na sexta oi lindo risos emojis de fogo nobara essa galera parece forte porque você acha isso ele é um bombado e ela é uma tremenda gostosa negume não falarei isso o amigo e pode falar qualquer coisa menos esse gome eu soube que seu amigo morreu coisa triste isso né mas olha pode contar comigo para tudo gosto de loll animes e videogame agora é só esperar pica ninguém é tão legal assim não espero pique no mesmo não ela ela me quer qual é meu amor tu tá triste vixi mano eu vou alguém me play caralho ninguém é tão legal assim é ele mesmo os caras pegar áudio caralho eu vou alguém me play como todo cara eu pai te abandonou tu ainda foi bulinado na escola e eu vou te dar de sair lá lá chegou obrigado pior que ele acertou tudo e sabe quem liga melhor ninguém foda-se e aí se eu te perguntar sou só eu ou aqui tá muito calor a camisa para mim falando nisso o meu nome é todo 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 o dia o seu tigresa 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 fica pelada fica pelada agora tigresa eu sou o dragão guerreiro da porra me fala aí menor que tipo de mulher adentro para você como assim era dentro caralho ficou muito bom você tava até o berimbau quebrar a corda era duas pandeirada e o samba acabava meu porra entendi tá eu gosto de girl cabelo colorido baixinha timidazinha cheia de maquiagem e vários problemas psicológicos sim eu romantizo isso tem que jogar logo comigo tem que me chamar de nanolado peito grande é opcional mas a bunda grande é excepcional fala mais eu gosto de menina shape Mewtwo tá ligado quadril coxa grande mas uma cintura e ele tá me descrever e aí meu tio é foda tá e o que mais eu acho que é só isso essa seria a mulher perfeita é só isso você não falou mais importante um presente e eu falei falar né enfim realmente era mulher bonita não tem que se preocupar com nada não linda eu sabia que ela me queria lésbica que tal se a gente fosse lá para casa para fazer umas costuras aí e se por acaso aparecesse assim uma aranha a gente acharia outra e botaria para brigar tá entendendo ah e a gente também pode sabe fazer o que comprar uns sapatos aí eu compro um sapato assim bem grande e você também muita conotação né é sexual posso você então esses jujutsu são cada vez mais modernos foda menor a gente tenta ser amigo e o cara só gosta de caralho não vai tomando o Luan gameplay como todo ficou muito foda velho padrãozinha sem personalidade sem diferencial peraí não tô entendendo tu gosta então é de homem não de mulher não menor tá se confundindo se tem cabelo longo seja peruca ou não é mulher e é dentro se liga menor o melhor de toda a compra é o brinde o meu negócio parceiro é perereca porra menor desculpa meigo mas não é não tu nunca ouviu falar que o melhor da feijoada menor é a linguiça eu não tenho tempo para isso daqui a pouco tem um consulta no psicólogo caralho cara maluco e hoje com salsicha que porra é essa as minhas bolas estão torcidas caraca menor gordão hein não é só meu pelo sou magro por debaixo debaixo da banha né é isso que eu tô bom e tinha que ter o renan play aí também mano comentando real em todos os postes real sincronia caralho feão ouve o equívoco do entendimento do que é ser um sigma não tem nada a viver com destratar mulheres ou viveram um estilo de vida mas fala para caralho é acordar às seis da manhã fazer um carro depois você prioriza sua saúde ser sigma é trabalhar estudar horas cronometrações eu nunca entendi o nada o cara o namo isso é figurante não precisa dessa esposa e não precisa dessa jogada tu não é irmão seu alto desempenho caramba estar em forma em dia com academia e dieta é o respeito com o seu corpo por isso isso tem que ser um corpo forte é uma mente forte eu acho que era só colocar de perfil uma foto com o chão bem que já virava sigma apesar de terem usado a imagem do psicopata americano com figura de um sigma ele é totalmente oposto para falar para caralho não 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 a verdade é que não há uma referência clara de um homem que se cuida apenas para ter uma auto satisfação e amor próprio mas quando tiver eu poderei enfim chegar da foto desse homem e comentar literalmente eu me distraí fala de novo tá brincando comigo né acho que ele só tá se auto diagnosticando com o tdh porque é mais fácil do que aceitar que ele é um responsável caralho é ele que tá andando com a maior influência o Nanami tá fazendo a ronda no esgoto mas a gente já enquadra esse para nós ver se ele é o bichão mesmo vamos lançar o Pokémon do capeta para ver se ele se defende caso ele puta merda tu peidou aqui ai que eu comi repolho hoje foi mal puta que pariu minha nossa você tá aí pode calma já vai passar continua a explicação famigerada primeira primeira temporada né nós sabemos que puta que pariu não juntei eu te barra esse bicho não vai ter como foi o repolho agora se vira não vou explicar mais não vou ter que fazer como faziam os astecas falando com a pessoa pessoalmente e aí mano você curte o One Piece é aí você gostou do live action da Netflix eu gostei achei até que foi o melhor live action de anime que teve tu viu que as pára do zoro dobra quando ele rola ah eu vi pô já podemos ser amigo então não viu no tiktok não certeza igual os cara ver a obra no tiktok eu nem te conheço e tu tá se convidando para ir para minha casa qual foi a gente já riu juntos falamos a mesma coisa gostamos de One Piece meu irmão já sou mais Chichibukai que merda não tô amigo nenhum vou aceitar tá bom vamos lá aí deixa o que desenho do voicemakers o colisão para de mandar esses gatos tô doido para quebrar essa tua cara de nerdola Blackp usado aí tu me deixa mais deprê ainda só porque eu acho que a vida não tem sentido e vivo no escuro do meu quarto eternamente acho que peguei um câncer de pescoço só de ver a tristeza que tu é volta para o escuro por favor e olha agora posso dar tchau em 360 e salvei da pornografia agradeça só vou não porque eu sou canhoto não acho engraçado gente como você se acha os fodas mas não consegue falar com uma mulher não consegue socializar muito boa né mas redublagem né sei louco para tudo que a filosofia e pensamento aqueles que distorcem para justificar sua raiva e preconceito não estaria sendo injusto falar que estes são tipo que eu não sei nem com três descargas nossa isso é horrível ainda mais na casa dos outros nem me fale enfim o importante para a vida é você tá bem do jeito que vive buscando hábitos saudáveis tá quase na hora da minha academia então vamos ruxar o caralho se acha asterica vou atendido de música nos stories mostrando sempre é na verdade eu faço isso mesmo porque isso seria engraçado eu estou cuidando nível 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 forte não faz aquelas parada que ele faz contra os peba né engraçado a minha auto-estima para que ficar malhando mané tu não é melhor do que ninguém aceita como tu é e pronto não é questão de me aceitar como eu sou isso eu já aceito o que eu quero é viver bonito pelado dizer eu não sei porque eu não sei se você sabe que está gostoso apenas um peitoral parecendo duas jacas 45 de braço um ombro cebola e você tá as técnicas mas nesse desenho que continua pequeno até a eu tenho tempo pode fazer um estragos bem usado então essa energia sigma mas que bosta é só desviar real era só você desviar mas como vai desviar se tá de saci perere agora olha a mensagem tenho que ir porque marquei de ver um filme do ryan gosling agora e sabe como é ele é literalmente eu você não vai me matar vou mas é que os caras fodas não olham para a explosão isso é ser sigma então mas ela basta é muito chato eu não tanto não o skype tá falando de alabastro eu não chego em skype eu já prefiro o arco do arlong aquela cena lá da namico chapéu chorei só tem essa cena de de boa nesse arco porque é chato mano chato é trilha é bar que só de ver o moira lá porra dá vontade de morrer aí com o que quer dizer não é uma pista não é chegar no semanais tem que passar por isso aí e o arco marinho forte ah ah esse melhor personagem não como eles crescem rápido né desculpa ser uma mãe ausente e não preciso da pensão um falando em dar bons tempos em é a opinião aqui é de alto nível aí me passei o insta para eu te encher de rios que você nunca vai ver o filhão já comprei Deus na escala aqui ó mas tem que aprender a colocar fé viu vir macho caralho que essa gostosa minha mãe o que é o jogo mãe e olha que eu comprei um pc top para ele hein o moço lá disse que era uma tal de rpx 4090 cara ele joga um tal de lol também porra esses e o cara usando apenas um porcento do potencial dele uns com tanto e outros com tão pouco é inegável Deus tem os seus favoritos o céu das oito da manhã gente também nossa é muito mais difícil assim todo mundo vai morrer sem vitamina C pega sozinho pô é por isso que o nosso esconderijo na praia caralho pô o sacanagem eu quem já acusa o Dagon só para tirar férias na expansão de domínio dele né mano filha da cara inclusive vou até lá pegar um cara sozinho de novo qual é é só para isso que ele quer o Dagon eu não vai que o Bojo aparece oxe Deus é mais bate na madeira três vezes aí não vou chegar aí já acabou já não acabou Jujutsu pimenta no cu dos outros refresco né hoje ontem foi acalorado e todo mundo deu PT gente cara essa boca é pira Samuel vamos passar aqui na essas espinhas aí é tu que tá todo periabento aí ou porra tô virando tanto Zé cheguei hã gente de ressaca porradaria um gordo que rolê é esse que não me chamaram um gordo você pegou a minha mãe isso é imperdoável a mãe boa pô então não é que eu ajudei ela a fazer uma sopa do caralho pimentão cheiro verde aí ela ficou falando que que a sopa tava gostosa mas que faltava um quiabo quiabo tava no meu bolso tá me entendendo aí conversa vem conversa vai não sei o que não sei o que lá não percebi virei padrasto do meu amigo mas tá tudo bem né isso é Sigma né Nanami? Alô? Nanami ficou calado agora tava falando pra caralho nossa que respiração forte não Itadori isso é ser um pau no cu apenas regra número 48 do estatuto Sigma nunca pegue a mãe do seu amigo mas foi ela que foda-se tchau tô indo ali resolver um caso de família tá que pariu que isso Jujutsu dele é uma camisinha que brilha no escuro como é amigo é uma água viva seu o meu amigo ela aparece depois lá aparece foi você toda água é vida é viva e daí quero ver se ela aguenta um socão na cara eu sei que eu errei mas escuta bem sua mãe tá solteiraça e tá interessa pensa Samuel não é É melhor que o seu padrasto seja um amigo seu? Que você confia? Sabe que vai ser o meu marido? Do que um desconhecido qualquer? Pensa, Samuel, pensa! Por que você não desfiou? Porque é isso que os pais fazem. E como dizia Vin Diesel, agora somos família. É, talvez não seja tão... Que papinho, hein? Chegou lá. Filho! Quer dizer, Samuel, corre! Calma, Itadure. O Mark tem um cara legal. A gente joga LOL junto, ele é meiaço. Meu Deus. Samuel, um meiaço nunca é uma boa pessoa! Foi aí que o Marito começou a entrar na... A mente de Tabo Xim. Pior que é verdade, todas as vezes que jogamos juntos eu me segurei pra não te xingar. E pra não trollar todas as partidas, Samuel. Ah, todas as vezes que eu quis te chamar de macaco, resto de abô, órfão, filho da p... Pau no cu, noob, lixo, VX1, otário. E depois, cada partida pra te afundar. Não pode ser, eu não acreditei nele. Mas passou, porque o único jogo que você vai jogar agora é Digimon. Hã? No caso, você é o Digimon. Vai lá! Isso, meu filhão! Acorda! Você precisa acordar! Pau segura, seu próximo! Faz a boa aí, pô! Tô ocupado. Fazendo o quê? Comprando a carne pro próximo churrasco. Como é que dizem mesmo? Faz o L. Puta merda! Caralhão, a música! Tá tudo bem! Vai tudo acabar bem! O Samuel vai voltar ao normal e vamos ser amigos! Sabe por quê? Ele aparece na abertura! Olha lá, ó! Ainda não teve essa cena não, ó! Então vai ficar tudo bem! Que isso? Tá dando spoiler que já tá putando. A abertura vai te bater certo! Ué? Você não sabe? Isso foi um bait do estúdio de animação! Sério? Puta que pariu! Olha os caras, né? Eu sabia, tá? Só parri que eu falei que tava dando spoiler. O... A cena é que os caras ficam zoando. Matei o Goji, matei o Goji aí, ó. Ele é só cara! Que trouxa, caiu no peito! E vocês ainda confiam, né? E vocês ainda confiam, né? Nunca fui tão enganado na minha vida! Por que bota na abertura se não vai acontecer? Tá sendo igual aquela abertura de Naruto que eles fazem o selo voando e não acontece também! Nunca vi! Pode ir! Agora eu vou meter o louco e foda-se! Tá fudido, porque eu já brinquei muito de amoeba! Ai! Ixi, certo por inglês! Só que eu brinquei muito de cabo de guerra na minha versão física! Ai! Detróides me... Caralho! Xochoto! Xochoto! Olha a mensagem, hein? Ah, lá vem o Redpill! Redpill é Sigil, literalmente eu! Obrigado por ter salvado o meu bumbum, Nanami! Simplesmente deplorável o que você fez com o Samuel! Mas e que eu pensei que ele ia ficar bem por causa da abertura do anime! Entenda, Yuri! Yudi, porra! Nunca acredite nas aberturas! A maioria é fake news! Apenas! Vai se fuder, estúdio mapa! Braço de tramão! Estúdio, coitado! Estúdio mapa! Hoje mesmo! Calma aí, Netflixos! Quer dizer, coitado é o caralho! Geralmente não é eu! Aquela música, Nanami! Vai, toma! Vai, toma! Sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Pior que o Mahito gosta, né? Sua gostosa! As filhas da puta não estão deixando nem eu clicar! Expansão de corpinho! Ninguém solta a mão de ninguém! Misericórdia! Meu Deus! Calma! Essa cena é foda, hein, mano! Porra! Tá preso agora você namou! Hélio! Tá vendo como não serve de nada ser Sigma? No fim, todo mundo vai morrer e não vai levar nada! Pelo amor! Tá parecendo minha avó falando! Verdade, parecia um velho falando! Mas tá, enfim, últimas palavras! Uma pena que o Yuri não vai poder... Meu nome é Yuri, porra! Nanami, a sorte de Nanami foi o Itadori, hein? Porra! E a sorte do Itadori foi o Sukuna! Então é um no cu do outro! Eu sou o soco, santo protagonismo! Fala abaixo, nega! Tá maluco? Puxo grosso da porra! Puxo grosso da porra! Fala aí, não foi não? A sorte do Nanami foi o Itadori, a sorte do Itadori foi o Sukuna, pô! O efeito dominó, hein? É o Itadori! Nossa, fiquei até com vergonha! Tô saindo! Bora, Nanami! Meteu o Luka! Ai, foda-se! Eu vou dar mais deidara agora! O Jujutsu é... O mais força! Oxi! Oxi! Que coisa! Vai, vai! Nanami, Nanami, me ajuda! Nanami, por favor, me chuta! Valeu, rapaziada! Dá like que o vídeo tá acabando! Alô! Oi, mãe! Sim, eu comprei os pacotes de arroz! Já já levo! Era o som! Sem problemas! Também te amo! Boa noite! Beijo, beijo! Enfim, onde estávamos? Cara, é sigma e manda beijo, beijão! Por que não deixou pra retornar depois? O cara me fudeu todo aqui! Regra número 1 do estatuto Sigma! Sempre atenda as ligações da mamãe! Entendeu? Entendi! Fala real! Rápido! Real! Morri! Morreu! É a mesma que tá morta, não faz nada! E outros com tão pouco! Deus tem os seus favoritos! Como é que falam mesmo? Faz o L! Cadê o Luan? Me anjo com salsicha! Todas as vezes que eu quis te chamar de macaco! Resto de amor! Órfão! Filho da p... Eu gosto de e-girl! Cabelo colorido! E vários problemas psicológicos! Sim, eu romantizo isso! Tem que pegar sozinho, pô! Por isso que nós se esconderijamos na praia! Ah, filho da puta, né? Eu vim já! E vou lá pegar um sozinho de novo! Cadê o... Eu já passei pelas 5 fases do Luan! Vai, vai ter o gordinho! Ligação, tristeza, loucura, esquizofrenia, tesão! E agora eu tô na sexta, sede! Para de mandar esses gatos! Tô doido pra quebrar essa tua cara de nerdola Blackp usado! Puta merda! Tu peidou aqui! Mas sendo que tá fedendo demais, não vai ter como não, bicho! Calma, Tanduri! O Mark dá um cara legal! A gente joga LOL junto! Ele é milhaço! Seja peruca ou não! É mulher! E é dentro! Se liga, menor! Mulher bonita não tem que ser... Muito bom! É loucura! Olha o Luan Guimarães! É Luan Guimarães! Mulher bonita não tem que ser uma pagonada não, linda! Você é amigo dele? O Samuel não tem muitos amigos! Na verdade, ele não tem nenhum! Oi, mamãe! Esqueceu de falar algo? Sim! Pode deixar que vou levar a maionese também! É lasanha hoje? Ah, tá! Sim! Morreu, né? Já no chão! Já já vou levar ele pro hospital! Tá bom, beijo! Te amo, mãe! Só porque eu não tenho mãe, Alfonso Alfreviu! Nem vou, nem pai! E nem desenvolvimento na obra! Não tem nada! Fudido, hein, mano! Fudido, fudido, hein! A maior reenganação dos animes! Ei, mano! Cê é louco! Muito bom, mano! Luan Gameplay como todo ficou sensacional, velho! Muito engraçado, né, velho! Muito bom, muito bom! Pô, deixou bem mais legal que a primeira temporada, hein! Mais da hora eu ia ver assim! Bom, a maior reenganação dos animes, né? Tá doido, pegador de mãe, pega não! Só tem umas coisas aqui que tão erradas e que tá doido, não pega ninguém! Né? O Megumi também não, então... Quem conhece, conhece! Parola de Jujutsu Kaisen! Brabo, mano! Brabo, brabo!